Para a saladinha começamos por cozer o bulgur. Num tacho ao lume colocamos 2 copos de caldo de legumes ou caldo de carne e 2 copos de bulgur. Enquanto o bulgur coze, laminamos 1 maçã Granny Smith, 1 cebola roxa. Depois picamos a cebola para ficar ainda mais pequena e colocamos numa taça. Retiramos as sementes ao pepino, cortamos-o em cubos e adicionamos também à taça. Numa frigideira bem quente, tostamos cerca de 150 gramas de amêndoa laminada e mexemos de vez em quando para não queimar. Temperamos a salada com o sumo de 1 limão, hortelã e coentos picados. Um generoso fio de azeite. Assim que o bulgur estiver pronto, adicionámos-lo à salada. Como aqui não comemos saladas aborrecidas, juntamos também uns arandos secos. Para servir esta maravilha, usamos um arro. Por cima colocamos a amêndoa laminada tostada e ainda mais uns arandos. Fica incrível!